Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso adeusar doar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer Você é o valor, você é precioso Mais raro que o ouro puro dia ao fim Se você desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso adeusar doar Uma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer Você é o valor, você é precioso Mais raro que o ouro puro dia ao fim Se você desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer Você é o valor, você é precioso Mais raro que o ouro puro dia ao fim Se você desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Que reflete a imagem do Senhor Não notou Já é o bastante Deus reconhecer Você é o valor, você é precioso Mais raro que o ouro puro dia ao fim Se você desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer Ele está aqui pra te levantar Aleluia! Olá pessoal, estamos aí com uma música Uma música de muito peso Uma música bastante técnica Estou com minha mãozinha aqui doendo Vocês devem ter percebido Que em alguns momentos o som estava meio que Tipo assim Esse violão nem é meu Esse aqui é o violão De uma amiga minha De uma aluna amiga minha É um nalho elétrico Só que eu não estou usando ele na função elétrica Porque ele tem um som muito bom E eu peguei com ela Porque na maioria dos vídeos que eu gravo Eu gravo com o meu violão de nalho convencional O violão de nalho convencional Ele é muito macio Mas ele não tem muito som O meu elétrico tem um som bom Mas haja mão pra tocar Porque ele não é muito macio Não é aquele violão duro, duro Mas também não é muito macio Mas só que eu já estou aqui Eu acho que não sei se é a sétima ou oitava música Então realmente meu punho já está vermelho aqui Mas é para a glória do Senhor E quando a gente faz pra Deus Mesmo que a gente fique cansada Com a mão doendo A gente sabe que há recompensa E está atendendo vocês aí Então vamos lá Vamos estar aí jogando aí A música Raridade Ela tem várias etapas Eu nem tive o trabalho de elaborar em quantas etapas Porque ela é muito grande A música tem muita repetição Eu vou mostrar pra vocês aqui O que eu fiz aqui no iniciozinho A minha didática Que eu usei aqui Tipo um solinho pra dar referência Na segunda corda Primeira casa Primeira casa Segunda casa Quarta casa Sexta casa Então eu fiz isso aqui Ó E joguei o acorde Lá bemol Com sétimo maior Dejilhado Estou fazendo isso aqui Ó Só sexta Quarta Terceira É um sol menor com sétimo Nesse formato Pode usar esse aqui também Só que esse fica melhor Tá Aí Fá sustenido Menor com sétimo Primeira casa Então vamos lá Aqui Se é Mi bemol com sétimo maior Mas pode ser o próprio Mi bemol Tá Então vamos lá De novo Lá Sol sustenido menor Fá sustenido menor Volta pro Mi bemol com sétimo Volta pro Lá bemol menor Lá bemol com sétimo maior Sol menor com sétimo Fá menor com sétimo Aí começa a música no Mi bemol Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar Vai usar muito nessa música Mi bemol Que começa nela E esse acorde aqui também é Esse acorde aqui é Si bemol com nona Com baixa em ré Ó Estou aqui em Mi bemol Esse acorde é como se fosse o Sol com baixa em Si Pega o dedo 2 Insere ele na Pressiona ele na terceira corda Mas vem aqui pra Quinta casa Faz esse acorde na quinta casa Ok? Então começar Vai usar esse aqui Dó menor Vai usar muito esse intervalo aqui na música Ó Mi bemol Ir além do teu olhar Dó menor Tudo que eu consigo É as preparações, né? Alguns acordes vocês vão usar de passais Que aqui no caso é o Si bemol Imagina Lá bemol, né? A riqueza aqui A gente vai usar muito esse acorde Que dói bastante Eu estou sentindo até um pouquinho Meu punho esquerdo já está queimando aqui de dor Mas vamos lá Esse acorde O nome desse acorde É Mi bemol com baixo Em Sol, né? Ou Ré sustenido com baixo em Sol Como a gente começou a cifra em Mi bemol A gente vai manter o Mi bemol, né? Existe uma regra, né? Na teoria, no campo harmônico Então a gente vai estar usando Na linguagem aqui Para que vocês entendam Mi bemol com baixo em Sol É, vamos lá Onde eu parei aqui Vamos lá Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar Foi aqui A riqueza que existe Aí aqui eu faço O estendido do Fá menor consegue De você Você é Si bemol com quarta E depois O Si bemol com quarta Vai ser uma passagem Logo vocês vão manter o próprio Si bemol Si, Si Vai fazer isso aqui Si bemol Si Aí volta a mesma sequência Então nessa parte do início aqui Vai usar essa sequência Aí, né? Eu vou passar esse pedacinho aqui Da parte do Do refrão Vamos lá Você é o espelho Que reflete Ó, mesma coisa Si bemol Nó menor Si, o mundo Si bemol Notou É, lá bemol Já é o Vai usar de novo Esse B Abençoado Acorde aqui Muito fofo ele de fazer Conhecer Fá menor Seu valor Você é pré Então aqui Si bemol Valor Você é pré Si bemol Precioso Mais raro Se o olho puro Se você desistiu Si bemol Deus não vai desistir Ele está O nosso amiguinho de novo Mi bemol Pra te levantar Se o mundo Ti Ti Aí eu vou usar de novo Aquele intervalo de si bemol Com quarta E depois o si bemol Sem ser o quarto É, caí Aí esse caí aqui Eu termino no fá menor Fico um tempinho nele E volta lá a música toda Mi bemol de novo Que no caso aqui eu não vou voltar E aí eu vou voltar a música toda Vou voltar no refrão Eu vou entrar naquela parte Daquele intervalo long Que na época que eu estava Querendo a cifra dessa música Eu suei Eu tentava Eu pesquisei muito no Youtube Na época que eu estou falando A data que está gravada Eu elaborei essa videoaula Que está aqui o meu rascunho 16 de junho de 2014 Olha gente Eu ralei Porque eu queria Eu não queria A cifra do corpo da música Da introdução não Eu queria Achar pra me facilitar Essa parte desse intervalo Porque você só via na internet O pessoal jogando solo Aquele solo lindo Maravilhoso Que tem muito aí Mas é Sinalizando quais são os acordes Que usa Eu tive muita dificuldade Pra elaborar essa videoaula Muita mesmo Porque esse intervalo aqui Que eu achei mais trabalhoso Então vamos lá Naquela segunda parte Que termina o refrão Ele entra nesse intervalo aqui Que fizer cair Ó Pá menor Lá bemol Mi bemol Com quarta Ó Ó Usa o mi bemol Com quarta E o mi bemol puro Depois vai pro si bemol Menor Com sétimo Fá menor Lá bemol Si bemol Com quarta Ó Ó Si bemol puro Dó Com quarta Dó Aí entra na parte Subindo um tom aí Que tá em mi bemol Vai subir pra 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 fá Então vai subir um tom Mi bemol pra mi Seria meio tom De mi pra fá Mais meio tom Então de mi bemol Subiu um tom Aí parou no dó aqui No dó com quarta Você é o espelho Fá Dó com baixo em mi Ré menor Chore-se o mundo É, peraí Vamos lá Você é o espelho E a imagem do senhor Se o mundo Aí ré menor com baixo em dó Mas aí pode usar o dó também, tá? Já não Notou Si bemol Já é o bastante Aí vai usar o fá com baixo em lá Pode ser esse fá com baixo em lá aqui também, ó Dedo um na segunda corda Dois na terceira Três na quarta E toca só as cordas do meio Da quinta até a segunda, ó Ó Já é o bastante, ó Sol menor Dê o calor Dó com baixo em Dó com quarto E dó maior Então é, Anuana Nesse refrão aí Que já sobe Vai usar essa sequência Fá Dó com baixo em mi Ré menor Ré menor com baixo em dó Ou Ré menor E dó É, si bemol Lá com baixo Fá com baixo em lá aqui Ou aqui Sol menor Dó com quarta Dó maior Aí volta, né? A mesma sequência E eu vou passar aqui pra vocês A parte do finalzinho Que eu acho que eu me embolei Um pouquinho na hora Que eu tava tocando aqui Aquela parte Se o mundo te fizer Cair Aí nesse cair final Pra finalizar Atenção aí, gente Finalizando a música Então eu vou entrar no último trechinho Pra gente fechar a música aí Vamos lá Espera aí Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Si bemol Com sétima Lá menor com sétima Sol menor com sétima Lá maior Si bemol com sétima maior Lá menor com sétima Sol menor com sétima Aleluia Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado aí Essa música é muito grande Ela é um pouquinho cansativa A maioria dos vídeos Que o pessoal tem jogado aí O pessoal tem usado o capotrache Usa os acordes da família de Ré E sobe pra Mi Porque usando o capotrache Fica mais fácil Não precisa usar esses acordes originais Que são bastante trabalhosos Tá? Mas aí esse vídeo Com o capotrache Eu não vou jogar Porque já tem muito na internet A não ser que alguém Queira a minha didática Aí é só colocar no comentário O vídeo ficou bastante longo Eu nem sei quanto tempo tomou Que eu não estou vendo Mas que Deus possa abençoar vocês aí Que vocês possam gostar aí Tá? Aplicando aí Não se esqueça de curtir o vídeo Se inscrever no canal Se você não é inscrito Tá bom? Compartilhar meu trabalho É muito importante E visualiza o vídeo até o final Porque também é importante Pro crescimento do nosso canal aí Que Deus possa abençoar A todos vocês aí Fique com Deus E até a nossa próxima aula Gente Tchau, tchau 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 Tchau